Meu irmão, e aí? Cadê aquela Bahia lá, cara? Já tá em paz? Comando Vermelho já deu sossego pra vocês ou continuou tocando terror? As notícias que a gente teve aí nas últimas semanas aí mostram muito o contrário disso aí, né? A gente vê um... A polícia, como sempre, tentando fazer o papel dela, mas sendo barrado no... Em quem pode fazer de verdade, né? Hoje o trabalho da gente é muito mais administrativo do que em área. Essa semana teve uma ocorrência que o Comando Vermelho tentou invadir o bairro de Piripiri. Tinha gente até do Nordeste no meio aí. E tentou invadir morador morto. A coisa não tá muito bonita, não. Não tá muito diferente daqui do Rio, não. Hoje a Bahia é o estado mais violento do país. E a gente vem essa semana com a triste notícia de que o STF proibiu, né? As abordagens policiais. Sendo que as abordagens elas já seguiam o regulamento de que só pode acontecer sob uma fundada suspeita. Não é aleatório, né? Então, eu venho observando também essa semana saiu a notícia que o presidente vetou que o Senado tinha... A saidinha. A saidinha, né? Pra ter... Pra o marginal ter autorização pra sair, pra ter regalia. Eu fico besta como uma pessoa tira a vida de um pai de família e no dia dos pais ele tem o direito de sair pra ver o pai dele. Então... A tendência é de que... Da forma como as coisas estão indo é de que o crime ocupe os espaços que eles estão... Que eles estão dando, né? Eu ouvi um comentário de um seguidor falando que não duvide muito se essas facções logo mais não se tornarem partidos políticos. E eu disse a ele... Hã? De novo? Porque já são. Só vocês que não perceberam ainda. Hoje... Eu peço assim ao povo que mora em comunidade que você lembre dos vereadores dos políticos que vão no bairro pra querer o voto de vocês principalmente esse ano que é ano de eleição. Eu tava... passeando aqui pelo Rio hoje e... observei que tá tendo uma mudança no asfalto aí fazendo recapiamento asfalto e chega a época de eleição ano de eleição, meu irmão. Aí você começa a ver obra o trabalho uma coisa que poderia ser feito eu tava uma vez vindo pela Estrada do Coco a Linha Verde que é uma estrada lá da da Bahia e... Sergipe eles usavam uma modalidade um modelo de concreto de asfalto que era com concreto e a manutenção pra manter esse asfalto ela levava anos, né? Um asfalto comum como a gente vê na rua aí todo ano você tem que ir ali tapando os buracos, né? Se você usasse concreto a manutenção seria você teria um período muito maior anos aí pra ter que fazer algum reparo mas a gente sabe que hoje no Brasil aqui tudo funciona a licitação é fraudada né? Eu conheci pessoas da alta cúpula que eu vi numa conversa assim, não imaginava que eu guardaria isso mas eu tava ouvindo assim o cara hoje vai fazer uma licitação aqui no Brasil aí a empresa tal é a que vai ganhar e aí vem concorrente só pra elevar o preço da licitação e tem gente que é paga pra sair da licitação então o Brasil é todo um esquema o crime organizado ele tá infiltrado em tudo e isso é o retrato da segurança pública em tudo o crime organizado tá infiltrado e o retrato é esse aí o crime organizado o comando vermelho crescendo BDM lá que é o braço do PCC crescendo e o polícia como diz o ditado como diz o ditado não me desculpe a palavra o polícia se fudendo eu Glauber hoje eu vi um o último podcast de Piton aqui com você cara eu fico lembrando quando eu chegava no quartel às vezes assim a gente chega um pouco desmotivado esmurecido por algum problema que a gente tem eu chegava no quartel olhava pros caras que estavam trabalhando comigo me lembro uma fala de Henrique que ele dizia assim irmão eu posso estar desmotivado como foi olha pra vocês vejam os caras samurai mesmo sabe os caras que estão aqui pronto pro combate é isso que eu vejo em Piton Piton me inspira muito as vezes você diz olha assim o cara tá os valores que um guerreiro mesmo um combatente tem o principal deles é não esmurecer e eu sei que mesmo com toda a tristeza o fardo o peso que eu carrego que eu sei que da dificuldade que é pra fazer o trabalho policial eu sei que se eu botar a farda e entrar na viatura irmão o sangue ferve a vibração vem mas um conselho que eu dou aos policiais hoje é que eu acho que é necessário a gente tomar esse tipo de atitude pra que haja mudança a gente se abaixou demais e tem um ditado que diz assim quem se abaixa demais mostra a bunda o policial tá tomando taca, 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 taca mas continua operando eu não tô dizendo pro polícia parar de operar não eu só queria que o polícia aprendesse a fazer o que eles querem cheguei aqui no Rio e não é diferente em Salvador tava conversando com você hoje de manhã vindo do aeroporto e eu perguntei a você aqui irmão na Zona Sul o bairro Nobre não, aqui é mais tranquilo quando essa violência que o pobre morador de favela vive chegar na casa do deputado chegar no condomínio de luxo aí eles vão mudar sacou? eles ainda não mudaram porque não atingem a eles porque eles tem carro blindado eles tem segurança armado como foi o apresentador aí do o que entrou no lugar de Faustão não vou falar o nome não ele falou que era contra as armas de fogo mas o segurança dele andava armado então é a mesma coisa que você falou do jogo aí se você abrir é hipocrisia o cara fala contra a arma mas segurança anda armado o cara anda em carro blindado eles sabem a violência que tá nesse país mas eles tem fundos, dinheiro suficiente pra pelo menos não sentir as consequências da violência que tá no país quem sente é o pobre quem sente é o favelado e normalmente normalmente não é o pobre o favelado que é a massa de manobra pra botar o político corrupto no poder então eu digo a polícia assim, hoje era uma conscientização que eu queria gerar na tropa eles dizem assim a polícia irmão, só faça o que tá no papel qual é a função da polícia militar na legislação? ação de presença é uma polícia ostensiva então é como vocês falam aqui no Rio Baseamento pronto só que a gente quer fazer o plus a mais o que é esse plus a mais? é o que eu contei na ocorrência aqui o vagabundo tava roubando trocando tiro correu pra dentro de casa dois autos parou aqui porque eu entrei na minha casa e a casa é asilo inviolável você vai entrar na casa dele porque é situação de flagrante vai prender ele e apresentar na delegacia chega lá na delegacia ele fala que você invadiu a casa dele na audiência de custódia ele é liberado e ele volta a cometer crime 90% das vezes o sistema cadeia não não faz ninguém sair do crime negócio de ressocializar não faz então quem mantém isso ainda como o Piton sempre fala a tampa do bueiro somos nós eu não seria muita covardia eu falar em greve falar alguma coisa assim eu não quero que a polícia pare porque minha família também faz parte da sociedade mas eu queria que a gente fizesse apenas o que tá no papel quando eu saio na rua Glauber antes de eu ser polícia eu saia na rua e via histórias e vivia isso aí de você ver um assalto aqui pegar o policial que tá parado ali e falar boa seu policial tudo bom o cara acabou de me roubar aqui o policial faz assim pronto vai na delegacia da queixa aí você olha assim porra velho o cara não fez nada mas aquele cara já tomou tanta taca tanta porrada por ter feito demais e aí você pega um polícia novo porque precisa colocar policiais novos na tropa pra oxigenar mas é um policial novo que ele vai aprender vai tomar porrada até ficar igual ao antigo e vai ficar meio assim porra nessa daí eu não vou não eu tava conversando com um polícia outro dia e ele tava falando que foi dois serviços e os dois serviços foi dois autos de resistência seguido no terceiro serviço ele olhou pra guarnição e fez assim ó segura mano porque se a gente cortar demais se a gente for muito pra cima da criminalidade daqui a pouco manda cada um pra um canto desfaz a guarnição então o que eu tô pedindo o que eu queria que pra mim seria a melhor forma de combater o crime é a gente fazendo o que a constituição manda porque a gente não faz é pra fazer o feijão com arroz a gente faz o feijão com arroz o bife é salada sacou? mas tá caminhando pra isso né cara não porque os policiais querem é porque o próprio o próprio estado tá deixando a polícia em opção Rio de Janeiro se você restringe a operação da PM ou da polícia civil já é uma forma disso acontecer a PRF fora das estradas já é uma forma mas isso que eles estão fazendo é dizendo pra gente que vocês estão fazendo o que a gente não quer eu tô dizendo a você porque eu ouvi de um oficial da polícia a gente naquela onda de querer combater o crime ele dizia assim se vocês forem combater ou se vocês não fizerem nada eu vou continuar eu vou continuar ganhando meu dinheiro aqui eu não vou ser promovido nem me despromover porque vocês estão produzindo ou deixaram de produzir tem duas situações cara tu falou assim só vai mudar quando chegar no condomínio do Bacana tem um crime que rapidão foi mobilizado que é o sequestro então em todo o estado a excelência de polícia é a DAS a divisão de sequestro porque normalmente quem é sequestrado é quem tem grana e na situação do covid também o covid chegou pra todo mundo não chegou só pro pobre então rapidão todo mundo se preocupou porque o vírus chega no rico também e o rico morre do vírus isso é fato agora e aí vão caminhar pra onde tem um ditado que a torcida do Bahia começou a falar aí recentemente o grupo City comprou o Bahia e contratou alguns jogadores inclusive Everton Ribeiro que foi do seu Flamengo foi lá pro Bahia e os torcedores do Bahia começavam a falar assim corra do Bahia corra do Bahia porque se cair na fonte nova a população você vai entender o que eu tô querendo dizer o conselho que eu dou pro povo brasileiro hoje é corra do Brasil se tiver a oportunidade saia fora do país se você é patriota mesmo saia fora do país sabe por que Glauber eu tenho uma irmã que tá vivendo na Austrália e ela fala eu não volto pra ir não a qualidade de vida que eu dou pra meu filho aqui tu conheceu o Ramon né em algum podcast tu veio era o Ramon que ficava ali no lugar do Mano Volta não? não conheci o Ramon não o Ramon trabalhava com a gente foi pra Austrália também tá lá e não quer voltar aí eu digo a você assim corra do Brasil irmão corra do Brasil se tiver a oportunidade tire saia e tire sua família daqui tudo isso que eu tô falando a você foram coisas que minha ótica mudou depois que eu comecei a ter essa visibilidade que vinha em podcast eu comecei a observar você começa a ter uma visão mais macro você ouve uma história aqui outra ali outra aqui outra acolá corra do Brasil irmão a população de Salvador era pra estar chegando hoje em quase 5 só da capital em quase 5 milhões no último ano 800 mil só terapolitano quem nasce em Salvador é só terapolitano 800 mil deixaram a capital a população baiana caiu